Quanto vale a moeda de 10 centavos do ano 2008? Essas são as perguntas que não calam no canal, beleza pessoal? Fala meus amigos aqui do canal Museu Raridade e Numismática. Pessoal hoje a moeda em questão é a moeda de 10 centavos. Para você que está vendo esse vídeo aqui agora, seja bem-vindo. Você que já é inscrito e já acompanha o canal há muito tempo, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado e para vocês que estão chegando agora, seja bem-vindo. Eu sou Santos, aqui do canal Museu Raridade e Numismática. Esse canal é um canal informativo. Passa informações atuais aí da Numismática. Beleza pessoal? Bom, essa moeda aqui ela tem um defeito que ela agrega aí seus 60 reais. Beleza? Vou mostrar o porquê que essa moeda agrega 60 reais. Essas moedas estão circulando. Quantas moedas dessas já não passaram em suas mãos com esse tipo de anomalia e você manda todas embora por falta de conhecimento, né? Então, fique atento, fique ligado à moeda que você pega no dia a dia, no troco, nos comércios, porque elas podem sim valer um bom dinheiro e você não sabe. Mas preste bem atenção, e assiste esse vídeo até o final, que você vai descobrir o defeito dessa moeda. Ah, como vender minha moeda? Ah, eu tenho uma moeda dessa. Como eu faço para vender? Pessoal, não tá fácil vender moeda. Só para lembrar. Não é fácil vender moeda. Se você conseguir um colecionador da tua região, da tua cidade, é melhor, né? A dica que eu dou é essa. É melhor, que a pessoa vê você pessoalmente e você passe a moeda em mão para a pessoa. Por quê? Porque essa pessoa vai querer confiar em você do outro lado, de um estado para o outro, à distância, confiando que a pessoa vai mandar aquela moeda, porque tá tendo muita malandragem, né? Melhor dizendo assim. Vamos falar no modo popular. Tá tendo muita malandragem. O pessoal não confia onde mandar fazer um pix aí para uma pessoa sem aquela pessoa ter a referência de compras e vendas de moeda. Então, é complicado. Beleza, pessoal? Não é fácil. O frete também não está compensando, né? Então, se você encontrar comprador na sua cidade, é melhor. Não vale a pena, talvez não vale a pena, dependendo do tipo de erro, não vale a pena você vender. Então, o que tem nessa moeda de interessante que ela vale R$ 60,00? Pega sua moeda aqui, pessoal. Suas moedas de R$ 0,10, né? Vamos fazer o giro juntamente comigo aqui. Pega sua moeda e faça o giro do reverso para o avesso. Você vai ver que ela vai estar tombada para a direita ou para a esquerda. No caso dessa minha, ela está tombada para a direita. Então, ela é uma moeda reverso, horizontal para a direita. Se caso você posicionar o avesso corretamente e girar para o reverso, ela vai estar com o reverso tombado para a direita. Beleza? Esse é o motivo dela valer R$ 60,00. Observe o ano da sua moeda e confere no catálogo, juntamente aqui comigo. R$ 0,10, reverso horizontal para a direita. Então, pessoal, tem vários, né? Tem vários anos que elas são horizontal para a direita ou para a esquerda. Horizontal 90 graus, reverso, rotacionado em relação ao avesso. A moeda em questão, pessoal, é a moeda de 2008, né? Existe ela aqui com o reverso horizontal para a direita e para a esquerda. Porém, o valor é o mesmo, né? 2008, a direita, né? Como vocês estão vendo aí, R$ 60,00. Aí tem ela aqui em cima. Vou mostrar aqui também mais em cima. Aqui, a esquerda, também R$ 60,00. Ou seja, tanto que a tua moeda tiver o reverso horizontal para a direita ou para a esquerda, o valor, pessoal, é o mesmo. Beleza? O valor é o mesmo. R$ 60,00. Beleza, pessoal? Veja bem, eu virar mais uma vez, fazer o giro mais uma vez. Pessoal, mas posiciona a sua moeda corretamente, né? Você não pode tombar. Porque assim, pessoal, existem dois tipos, duas regras de você fazer o giro. O jeito correto de você fazer o giro da sua moeda, você pode botar ela assim na sua frente, corretamente assim, bem em pézinha. Você puxa ela para o teu lado, né? Aí, ó. Você puxa para o teu lado. Ou então, você tomba ela assim para frente, empurrando assim para frente. Entendeu? Esse é o jeito correto de você fazer, saber se a sua moeda é reversa horizontal para a direita ou para a esquerda. Não tombe ela, não tombe ela para o lado. Entendeu? O jeito correto é esse que eu acabei de mostrar. Então, pessoal, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Que Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo. E aí, ó. E aí, ó.